Na balada, ela começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem, e comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego, delícia Eu sou da mãe, e eu sou pelas, na balada, eu sou de você, eu sou da mãe, eu sou da mãe, eu sou da mãe, eu sou da mãe, vou aqui, eu sou de eles, eu sou da mãe, eu sou da mãe, Eu sou de inglês, eu sou de inglês, eu sou de inglês. Eu sou de inglês, eu sou de inglês, eu sou de inglês. 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 A CIDADE NO BRASIL